E aí pessoal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou ensinar vocês como colocar lógica nos ossos. Então a primeira coisa que vocês vão me perguntar é, por que o osso está tão diferente assim? Então pessoal, isso daqui é uma coisa bem simples, sei lá, às vezes ninguém diz e tudo, mas eu quero dizer para vocês, para vocês, se vocês gostarem dele assim, tipo, para não ficar muito grande, você pode estar utilizando isso. Então você também pode deselecionar esse X-Ray, que eu esqueci de explicar para vocês para que serve esse X-Ray, é para você ver entre o personagem, ok pessoal? Então eu peço desculpa porque eu não expliquei logo, mas agora eu estou explicando e me desculpem, desculpa mesmo. Então pessoal, para vocês deixarem o osso desse jeito, depois de Display Option, aí que tem esses quadrados que ficam um círculo dentro, vai ter aqui, ó, essas opções, Octahedro, Stick, Bibone e Evelop. E vocês percebem que ele vai só alterando, isso daqui não vai mudar nada na animação, isso daqui é só coisa de decoração mesmo, então é só para ensinar vocês mesmo isso daqui, ok? E aqui também embaixo tem names para vocês colocarem, colors, axes, eu vou deixar assim, só com shapes mesmo e vamos lá. Então pessoal, vamos adicionar lógica, como assim lógica o personagem? Para quando a gente apertar o botão ele ficar fazendo essa ação, ok? No caso a gente, é importante, né, dizer que o frame 1 tem que ser ao menos parecido com o frame 20, no caso o meu é idêntico, ó. O frame 1 e o frame 20 é a mesma coisa, então ele vai ficar se repetindo isso e se eu botasse tipo esse 15 e passasse para o 0, se eu terminasse esse 15 e se fosse o último frame e passasse para o 0, ele ficaria assim, ele fazeria isso, ó. Eu estou aqui no 15 e vai direto para o 0, então ele de uma hora para outra ele iria ficar assim. E já como ele vai ter que ser ligado para o 20 para ficar, o intervalo desses frames para frames são de 5 frames, Então esse daqui, para esse é 5 frames, o 5 vai para o 10 já é 5 frames, e aqui também 5 frames, e aqui 5 frames. Então pessoal, esse intervalo do 15 para o 20 vai ser de 5 frames e logo ele vai voltar para o 1, então vai ser a mesma coisa que nada, porque vai ser a mesma coisa e então ele não vai dar impressão de nada, cara. Vai ser a mesma coisa que ele está fazendo a mesma ação. Então ele vai ficar repetindo isso, repetindo, 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 e é isso que nós vamos fazer, ok? Nós vamos clicar nesse Spec Man ou então apertar F4, que é a mesma coisa. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos em armadura, se a gente apertar N, a gente pode trocar um nome, eu vou botar Ossos aqui, Ossos. Eu coloquei Ossos para ficar mais legal, que isso aqui é só o nome, não altera a dada não, ok? Então eu vou clicar nesse ADD ao lado de Ossos, vou clicar ADD aqui também, e ADD aqui também. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ligá-los, e esse aqui está como Array, Array quer dizer assim que começar. É só clicar aqui nesses três pontos aqui, voltado para cima, vai ficar tudo a hora, ok? Então pessoal, eu vou em Keyboard, que é o teclado, e vou apertar em Key, e eu posso selecionar uma tecla. Do meu teclado, qualquer tecla eu posso selecionar. Eu vou escolher W, porque eu gosto de utilizar W, porque eu sou acostumado em jogos FPS, e eles utilizam normalmente o W para se movimentar. Então eu venho aqui em Action, eu venho em Andar, eu vou copiar, apertar Ctrl C, copiar, e vou adicionar esse AC. Pronto, eu posso também escrever, mas como eu sou preguiçoso, eu vou, copio, e já era. Então pessoal, uma coisa que eu esqueci também, é que vocês podem adicionar outras ações, tá? Você vem aqui, clica nesse negócio aqui do lado de AC Andar, você clica em Add New, aí você criou outra ação, beleza? Então, no caso eu vou ficar só com a ação mesmo, que é a ação que eu quero. Aqui a gente escolhe como a gente quer começar, e nesse End a gente escolhe o final, no caso o final aqui vai ser 20. Então pessoal, se eu apertar W, e der só um clique em W, pessoal, ó, ele vai fazer a ação completa, ó. Vocês estão vendo que ele já tá andando, eu apertei P, ok? E se eu quiser sair desse modo de game, eu aperto ESC, então eu apertei ESC agora. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo escolher aqui, a opção Lope Stop, que ele vai ficar... Quando eu parar, ele vai, tipo, eu vou segurar aqui, aí eu parei, então ele vai parar aí, ok? Então, quanto mais eu segurar, ele vai ficar andando, ó. Então, meus personagens já tá andando, ok? Então pessoal, eu vou marcar essa opção aqui, porque toda vida que eu estiver segurando isso, vai adicionar essa ação Lope Stop. Então, eu vou adicionar mais duas aqui, mais duas, que é a do D e a do A, ok? Eu vou marcar essa caixinha. Então pessoal, é importante também que eu adicione, no caso isso aqui é sensor, isso aqui é controlador, isso aqui é actuulador. Então, você deve adicionar, pra cada sensor, você deve adicionar um controlador, ok? No caso, se eu quiser que eu tenha que apertar duas teclas, pra que essa ação seja feita, o que é que eu vou colocar? Eu vou ligar dois sensor a um controlador. Então, se eu apertar só o W, não vai adiantar, eu tenho que apertar W e A. Mas como eu não quero isso, eu vou adicionar... Pera aí, deixa eu apertar ctrl Z pra voltar tudo. Pronto, voltei tudo. Eu vou ter que adicionar um outro controlador pra o A e outro para o D. Então, eu vou ligar, eu vou ligar tudo na mesma ação, que isso aqui não interfere em nada, ok? Os actuuladores não vão interferir como os controladores. Então pessoal, é também importante que eu ligue sempre ao controlador. Não dá, eu vou tentar aqui, né, mostrar pra vocês, que não dá pra você ligar um sensor direto no actuulador. Não dá, você tem que passar pelos controladores, beleza? Então pessoal, se eu apertar W, A ou D, eu não vou adicionar S, eu não quero que ele vá pra trás. Ele já vai tá fazendo a ação de andar. Ou seja, eu já acabei de adicionar a lógica do meu caminhado. Então no meu personagem, eu vou adicionar aqui, apertar 0 e vou na câmera. Eu vou só adicionar aqui, vai ficar mais bonito e tudo. Beleza. Então meu personagem, ele já tá andando, pessoal. Então nós já temos o jogo, sei lá, o caminhado, já é uma boa parte pro pessoal. Então, o que é que eu vou fazer depois? Depois, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a como fazer ele se locomover. Então ele tá andando e vai se locomover. E depois disso, eu ensinar vocês a fazer um cenário bem legal, que eu já botei uma textura, né? Já faz um tempinho que eu já tinha botado uma textura e que nós vamos utilizá-la. Então pessoal, foi esse o vídeo. Foi meio pequeno e tudo, mas eu precisava fazer um vídeo desse. Porque eu ensinei, além de umas coisas que eu tinha esquecido de explicar, eu ensinei bem legal aqui pra vocês essa ação de andar. Então, aproveitando, nós vamos aprender essas outras coisas aqui. Então nós temos também o Lope End, que vai ser pra mim a mesma coisa que o Play. Porque eu aperto e ele vai fazer a ação, beleza? Ele vai fazer a ação todinha. Eu dou um clique e ele vai fazer a ação todinha. Isso eu quero pelo Lope Stop. E o Flipper, ele vai fazer e vai voltar, né? Pelo que eu lembro é isso. É, não. Eu vou segurar, aí, quando eu soltar, ele vai voltar, ó. Então, é esse o Flipper. Então, deixem apertado o Lope Stop mesmo, que é o que eu utilizo. E, pelo menos, pro caminhado vai ser o Lope Stop. Então, o nosso personagem, ele já vai estar fazendo a ação de andar. E falta locomover o cenário bem legal, criativo. Se vocês tiverem alguma sugestão pra mim sobre o cenário e tudo, eu fico feliz. Eu não vou fazer um jogo estilo Minecraft, porque ele é meio complicadinho. Eu tenho que dar umas pesquisadas e tudo. e botar meus conhecimentos sobre o Blader e meus conhecimentos sobre o Minecraft. Então, vai ser meio complicado. Então, vou fazer um jogo mais simples, porque, no caso, é um curso básico pro Blader. Então, eu vou fazer um jogo avançado com o Minecraft, mesmo tudo sendo quadrado, já é meio avançado. Vai ser meio complicado. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Obrigado a todos que assistiram até o final. Um abraço e fui! Um abraço e fui!